Bom dia, o meu nome é Carlos Bernardo Oliveira e esta é mais uma edição dos Martin Mania Talks. Vou hoje falar de um tema que intitulei a comunicação, a pandemia e as galinhas de aviário. Num ambiente desconhecido pelas autoridades sanitárias até ao início deste ano, surgiu esta pandemia de Covid-19 que tem virado de um avesso quer a economia, quer as atividades pessoais e sociais e isto não vale a pena praticamente estar a dizer porque toda a gente sabe e tem vindo a senti-lo. À semelhança do que acontece muitas vezes com as empresas, devido a um qualquer fator perturbador da atividade, estamos numa situação de crise, não obstante, alguns mais otimistas ou detentores da verdade absoluta queiram fazer parecer que isto, na verdade, é um exagero. E em situação de crise há que tomar as medidas mais adequadas a não piorar a situação, particularmente em termos de comunicação. Neste contexto, nem sempre as autoridades sanitárias e políticas assumiram as posições mais convenientes, quer pela profusão de mensagens não totalmente coerentes, entre diversos responsáveis, quer mesmo pelo comportamento de alguns deles. A dada altura, o cidadão comum já não entendia se afinal as aglomerações são desaconselhadas, como se permitem fazer touradas e festas do avante, não se permitindo o acesso a estádios de futebol e outras aglomerações sociais de menor dimensão, limitando a junção de grupos a 10 pessoas. Claro que, em particular, o desporto e os estádios de futebol são propícios às pessoas não terem o comportamento muito correto face a esta situação. Portanto, eu não queria tanto focar no aspecto dos estádios de futebol, mas em relação a outras situações que não estão permitidas. Acresce a estudo que a facilidade atual de emitir opiniões nas redes sociais, muitas vezes de opinómetro, por parte de pessoas que julgam saber e perceber de tudo, confrontando-se com especialistas na detenção da verdade. Tudo isto tem ajudado a piorar a percepção do que afinal se deve, do que é que se deve e se pode fazer, não obstante as normas existentes. Tem em redes sociais muitas vantagens, mas também a grande desvantagem democrática, diria eu, de constituir um campo de expressão de todos, sobretudo e sobre todos, particularmente em campos que deveriam ser reservados a especialistas. Mas, infelizmente, apesar do conhecimento ser cada vez mais profundo e especializado, cada vez saem mais que aquilo que eu chamaria de linhas da diária. Não tenho qualquer opinião definitiva sobre o que fazer durante a pandemia, nem sou especialista, nem técnico, as minhas opiniões são opiniões, neste caso, neste domínio, opiniões correntes. Limito-me a cumprir, escrupulosamente, as medidas obrigatórias ou recomendadas pelas autoridades sanitárias, ou algumas vezes mesmo antecipá-las. Uso máscara desde março deste ano, mesmo antes de ser recomendado, e aparecerem muitos heraldos da desgraça a pôr em causa e a dizer que não é necessário e não percebem porquê. O que defendo, e que não tenho a capacidade para ser especialista, de tudo como alguns outros são, ou pretendem ser, não é a clausura total sob pena de se acabar com a economia, com as condições de sobrevivência e de matar pela cura. O que defendo, sim, é que, por parte das autoridades, uma gestão cuidada e coerente das diversas medidas e proibições, e da comunicação que façam em público. Eu não digo que seja fácil gerir uma economia, gerir um país, gerir politicamente, nas circunstâncias em que temos vivido. De qualquer maneira, por vezes, noto bastante incoerência em algumas coisas. Mais vale dizer-se que não se sabe ainda, ou que se anda a estudar, do que afirmar hoje, supostamente, e ser hoje muito assertivo, para depois, da manhã, vir afirmar o contrário. Aliás, acho que aconteceu um bocadinho esta situação com a questão das máscaras, que gerou alguma confusão nas pessoas. Por parte dos cidadãos, e alguns andam por aí a espalhar contra a informação populista, utilizando a pandemia para fins políticos e partidários, um comportamento cívico mais exigente, a que o cidadão português está habituado a não cumprir, a ter a opinião, sobretudo, mesmo sobre o que é ignorante, como eu dizia há bocadinho. E o que é grave, é que este populismo comunicacional, por assim dizer, sempre encontra facilmente seguidores, devido ao seu contexto simplista, irrealista, e de protesto ouco contra o establishment. No fim do dia, muitos vão sair daqui afetados, doentes ou mortos, infelizmente. Ninguém vai ganhar esta batalha. Por isso, seria bom, e lá estou eu a ser novamente o tópico, que todos se consciencializassem que esta é de facto uma situação grave, e que os países não andam certamente aqui a brincar às doenças, e que ninguém está interessado no descalabro geral. Numa crise sem fim, maior do que qualquer outra vivida pelas sociedades até ao momento. Quem sabe, fala. E quem não sabe, não queria dizer calce, mas pelo menos ouça com atenção a corrente maioritária dos especialistas e cumpra. Isto não tem nada a ver com política. Não há vírus de esquerda, nem vírus de direita. Embora alguns, como disse há pouco, tenham-se aproveitado, uns mais próximos do governo, outros mais críticos e da oposição, aproveitando a situação para criticar os governos e as autoridades administrativas neste momento. Mas o que tem isto a ver com o marketing? Tem tudo. Tem a ver com comunicação, tem a ver com a relação com e entre cidadãos, consumidores sociais, diria, e as autoridades centrais, que são, de alguma maneira, os produtores da legislação e da informação pública. Bom dia. Até uma próxima edição dos Marketing Mania Talks. Muito obrigado. Obrigado.